Tá aí, agora vamos lá para as ocorrências policiais, quer saber tudo o que aconteceu nesse cenário, ainda com uma informação bastante quente, olha, tá quase igual a temperatura E impactante, né? Meu Deus, mais um caso, você vai assistir, mais um caso de tentativa de sequestro a criança Ô meu Deus, tá virando moda isso, hein? É, realmente é um caso complicado Mas calma, daqui a pouco tu fala sobre isso Já vou falar, antes, oferecimento do nosso time de patrocinadores VIP, Manecar Consórcio Quer adquirir o seu veículo? Passa na Manecar CCTT, quer aprender a atirar com consciência e segurança? É o local correto Central de exames, laboratório clínico, a gente sempre reforça que a saúde é muito importante no momento que estamos vivendo e em todos os momentos, né? E precisando abastecer, passa lá no posto chiquinho e abastece com segurança seu veículo É isso aí, então vamos lá, trazendo as informações desta terça-feira de carnaval Que deveria ser tranquila Mas, nem tanto, né? Vamos lá Olha só, Júnior, um caso que repercutiu nas redes sociais Onde duas pessoas acabaram se acusando A gente vai acompanhar esse caso agora e a gente traz as versões das duas pessoas Uma moradora de São João Batista relata ter sido vítima de um golpe aplicado por um homem que presta serviços de construção A denúncia foi feita em um grupo de promoções do município na rede social Facebook De acordo com a vítima, ela teria contratado o homem fazendo um contrato de prestação de serviços e pagou antecipadamente R$ 2 mil ao contratado No entanto, o homem não apareceu na obra para fazer os serviços combinados Diante da situação, a mulher publicou o ocorrido na página para alertar outros possíveis contratantes pois havia outros anúncios de serviço do rapaz na página Quando o suspeito viu a publicação, pediu para que a contratante retirasse alegando que iria terminar os serviços no dia seguinte Mas, novamente, não apareceu e nem respondeu a contratante A mulher, então, fez a publicação de alerta mais uma vez Após a nova publicação, diversos comentários de pessoas diferentes alegaram que também foram vítimas de golpe do mesmo suspeito Entre eles, um caso em que vendeu um veículo com adulteração e recebeu R$ 2 mil dos compradores Quando foi constatado a adulteração, o suspeito buscou o veículo porém, nunca devolveu o dinheiro Em resposta aos comentários, o acusado afirmou que sempre trabalhou de maneira correta e nunca avacalhou com ninguém Alegou ainda que estava trabalhando na construção e que na data em que a publicação foi feita a contratante não sabia se ele iria trabalhar e antes de consultá-lo, fez a denúncia O suspeito diz que entrou em contato com a contratante e ela teria pedido para que ele devolvesse o dinheiro por não estar com o montante que ele teria combinado de terminar o serviço Ele afirma que não houve nenhum tipo de golpe explica que estava prestando serviços e esclarecendo as dúvidas da cliente No entanto, na data em que não compareceu ao serviço teria tido que resolver um problema familiar O acusado informa também que recebeu áudios contendo ameaças de morte de familiares da cliente e que entrará com medidas judiciais contra as acusações Olha Natália, essa é uma situação bastante delicada Porque se de um lado tem a pessoa que pagou pelo serviço e não recebeu do outro lado tem a pessoa dizendo o porquê dela não ter concluído o trabalho E aí a gente expôs justamente as duas versões para que os nossos internautas estejam atentos, com olhos e ouvidos aí bem ligados a tudo que acontece em relação a casos assim como a gente está sempre noticiando Nosso intuito principal é sempre mostrar os fatos Lembrando que nós, como jornalistas a gente não tem o poder de opinar nem de dar a conclusão quem dá a conclusão é vocês a partir dos fatos que são mostrados e foi mostrado os fatos de ambas as partes Isso aí, o caso já estava repercutindo muito nas redes sociais e a gente só trouxe a tona mostrando os dois lados da história Olha só, outra história que a gente comum vê nos stories A Baía do Caixa d'Aço repleta de pessoas principalmente no Instagram isso é bastante veiculado E olha só, uma importante operação de combate a essa aglomeração de pessoas e também outras práticas ilícitas foi realizada Local de constante aglomeração de pessoas e denúncias de perturbação do sossego A Baía do Caixa d'Aço, em Porto Belo foi alvo de uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil Secretaria de Segurança Pública Guarda Municipal, FAMAP e Poder Judiciário A operação aconteceu na segunda-feira de Carnaval com o objetivo de coibir e apurar irregularidades marítimas e ilícitas no local O foco da ação foi em relação à perturbação do sossego, uso de drogas, superlotação das embarcações e embriaguez na condução de embarcações Foram feitos termos circunstanciados por posse de drogas e emitidas apurações por condução de embarcações sem habilitação ou por irregularidades Operações semelhantes têm sido rotineiras na região para prevenção de acidentes e conciliação para o uso adequado da área com direito ao sossego da vizinhança e continuarão especialmente durante a temporada Essas operações têm sido rotineiras ali na Baía do Cachadaço e nessa segunda-feira de Carnaval a Polícia Civil juntamente com a Marinha, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros A Secretaria de Segurança Pública de Porto Belo, a Guarda Municipal, a FAMAP e inclusive o Poder Judiciário se uniram para fiscalizar, autuar e apurar circunstâncias em relação ao uso de drogas Perturbação do sossego, principalmente em relação à música alta e desconforto para a vizinhança e também outras irregularidades administrativas em relação às embarcações Então foram constatados ali, foram lavrados alguns termos circunstanciados por posse de droga, maconha, cocaína e também foram realizados procedimentos administrativos pela Marinha do Brasil Em relação à condução irregular, em relação às embarcações e também irregularidades administrativas nas embarcações Essas operações vão continuar, principalmente agora no período da temporada, inclusive hoje já está marcada outra operação conjunta Exatamente com a finalidade de coibir essas práticas irregulares, prevenir acidentes marítimos, que vem infelizmente acontecendo com certa frequência aqui na nossa região E também prevenir a prática de ilícitos penais É Natália, a gente sabe da realidade, sabe que o verão está aí, é difícil controlar as pessoas, mas prudência nunca é demais E principalmente nessa época, nessa temporada de verão, né Júnior, é muito comum a aglomeração de pessoas lá no Cachadaço Antes era algo normal, mas infelizmente com a pandemia não é possível esse tipo de coisa atualmente Até que todo mundo seja vacinado, até que a situação volte ao normal, né Vamos lá para mais informações da nossa região Vamos falar de outra anormalidade, Júnior Imagina só, você vai sair na porta da rua dessa casa, na porta da frente E você encontra uma pessoa ferida, deitada na frente da porta Uma mulher, aconteceu isso com ela lá em Nova Trento E ela chamou os vizinhos para ajudar, muito preocupada Uma dona de casa levou um grande susto ao se deparar com um homem deitado na porta de entrada da sua residência na manhã de ontem A mulher relata que o rapaz não invadiu sua casa, apenas pediu ajuda Nervosa, ela chamou os vizinhos e acionaram a polícia O homem estava com diversos ferimentos e dizia que seu braço estava quebrado Aparentava ter consumido entorpecentes e bebida alcoólica O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido para o hospital Imaculada Conceição de Nova Trento É, tá certo, vamos lá para mais notícias de repercussão E agora sim, para você que estava esperando para ter mais detalhes sobre essa informação Inclusive, acho que o Lucas estava se deslocando para Canelinha Vamos ver se a gente consegue contato com ele Contato direto, trazendo mais informações em tempo real Produção, se a gente tiver já detalhes aí do Lucas Ele tem canal aberto para poder participar com a gente aqui Porque o assunto é muito sério Inclusive, estão sendo feitas buscas neste momento em toda a região do Vale do Rio Tijucas Júnior, este caso aconteceu pela manhã, por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira Tá estampado aí na sua tela, hein? Vai acompanhando com a gente Vai acompanhando com a gente Lá em Canelinha, na região central do município Ali na rua, em frente a uma crise, perto da SC410, da rodoviária ali Um local que é bastante movimentado A mãe estava passando com a criança de um ano e três meses Quando um motociclista parou e tentou pegar o bebê Ao perceber a ação do rapaz, a mãe ficou na frente do menino E impediu que o crime fosse realizado Aí o suspeito teria dito que estava adotando crianças Após ser impedido, ele voltou à motocicleta e fugiu pela rodovia no sentido São João Batista As características dele são Alto, de pele escura, com aparência de até 40 anos Ele vestia roupas escuras e capacete preto A moto é daquelas placas novas E a moça não conseguiu verificar o número da placa Mas essas são as características Quem tiver dúvidas, pode acessar o VIP social e conferir lá E se caso você tenha alguma informação, alguém que você viu com as características semelhantes Avise a polícia Bom, nesse momento a polícia está realmente mobilizada Na tentativa de localizar esse suposto autor dessa tentativa de sequestro de criança E olha, nós já trouxemos notícias parecidas Que inclusive aconteceu no município de Tijucas E agora, Canelinha foi a vez E muitos pais e mães estão preocupados com esse tipo de situação, né Júnior? Então, se você também tem filho pequeno, criança pequena Até mesmo, caso não seja sequestro Mas a criança pode sair de perto de você E talvez desaparecer Então é sempre bom ficar de olho, né? Nós não conseguimos contato com o repórter Luan Lucas Que deve estar em deslocamento para o município de Canelinha Para trazer mais informações Mas ao longo do dia a gente atualiza esta notícia Até para saber realmente se a polícia conseguiu chegar, pelo menos A mais detalhes desta tentativa de sequestro E antes de espalhar, confere em vipsocial.com.br Por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais Mas no decorrer do dia, com certeza, teremos mais informações Uma boa tarde para todos vocês Um bom feriado para alguns de vocês E até amanhã!